Girl, you should wear a name tag It's too important to be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag Então vocês estão percebendo que a iluminação tá meio escuro? É porque agora é de noite aqui no Japão e de dia pra vocês no caso, né? Agora pra mim aqui são 10h30 da noite, ou seja, tá bem escuro Apesar pelo menos na cidade que eu moro não seja tão perigoso andar de noite com uma câmera aqui, inclusive E bem gente, aqui tá sendo um lugar que eu tô tendo que postar todos os dias meus vídeos Porque lá em casa a internet não tá sendo muito boa A internet não é tão boa, mas é o seguinte Ela é meio que uma internet portátil, então a gente tem que dar uma desculpa pra ela, né? Na verdade ela é uma internet acho que de 20 MB E no caso ela não é tão boa porque ela é limitada aparentemente Porque na verdade nos primeiros dias que eu tive internet Eu fiquei postando vídeo pela internet de casa E acabou que ela ficou muito ruim e prejudicou bastante o vídeo das pessoas, meus amigos E meus vídeos também E isso complicou bastante Mas agora eu tô cozinhando de gravar normalmente com as pessoas Então não, não Enquanto a minha internet não chegar, que vai ser dia 12 de setembro Eu vou ter que postar os vídeos assim Eu sei, não é nada legal Mas a gente, a gente tá numa combine Que caso você não saiba o que é uma combine Basicamente é o mercadinho do Japão, a padaria Vídeo 4 horas que estão no 7-Eleven Eu não sei se tá focado pra vocês porque eu não faço a mesma ideia Mas aqui eu acho que dá pra ver que é o 7-Eleven Que é uma das combines mais famosas aqui do Japão E... é bem legal lá dentro Se um dia vocês quiserem, deixem no comentário Que eu posso entrar aqui na combine do Japão Pra vocês darem uma olhada Eu vou mostrar só um pouco de lá dentro Se vocês quiserem Se vocês quiserem, outro dia eu posso entrar lá dentro Vai depender de você, deixa o seu like E compartilha com seus amigos, tá bom? E vocês perguntaram bastante coisa aí nos comentários No último vídeo do Viajando para o Japão Uma delas foi Como eu tô me comunicando com as pessoas aqui do Japão Vamos dizer assim, eu não tô me comunicando basicamente Porque, tipo, eu entro numa loja Eu pago minhas coisas Se ele fala uma coisa diferente Vou lá e chamar minha mãe Porque é minha mãe que só fala japonês Entre mim e minha família Outra coisa que vocês falaram bastante pra mim É que é pra mim comprar um PC Zika Um setup bonitão E é uma coisa que eu vou fazer Porque eu quero muito, muito comprar Equipamento bom pra gravação Apesar que o meu já é muito bom Mas, mesmo assim, eu queria um bem melhor que isso Gente, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês Já que vocês perguntaram muita coisa pra mim Eu queria perguntar uma coisa Só uma coisa pra vocês O que vocês têm mais curiosidade aqui do Japão? Eu quero saber a curiosidade de vocês do Japão Então deixa aí no comentário que é muito importante, tudo bem? É porque eu queria gravar algumas coisas aqui no Japão Só que eu não tenho muita noção do que gravar Eu queria saber de vocês aí no comentário O que vocês querem que eu grave E que é muito importante pra mim saber Eu posso gravar o que vocês quiserem Mercado É uma boa ideia Eu podia um dia ir no mercado E gravar pra vocês verem tudinho Como é que é o mercado aqui do Japão E, gente, uma coisa que eu percebi também É que os carros daqui É tudo quadrado Eu tô me sentindo em casa Aqui no Minecraft Porque, pelo amor de Deus Saca só Os carros são mais ou menos assim Se não mais quadrado São dez e meia da noite Então eu acho que eu já vou dormir, gente Então, falou Então, gente Já é outro dia E, bem, agora a gente vai lá Comprar meu almoço Porque tá na hora do almoço já E eu tô começando a ficar com fome Minha barriguinha tá roncando Então, gente, olha só A gente já foi até lá na combine Aqui perto de casa E eu acabei não filmando ela A pessoa que me atende Porque eu acho que não pode Porque ela tá trabalhando, né E, bem, compramos algumas coisas aqui Eu comprei um onigiri E comprei também Comprei um docinho de Coca-Cola também Pra quem não sabe o que é um onigiri Basicamente é um bolinho de arroz Assim que tem atum dentro Que é muito gostoso Olha só, gente Nessa sacolinha aqui Veio o meu onigiri Que é um bolinho de arroz Que eu expliquei pra vocês E é bem fácil de abrir, na verdade Também veio esse lencinho de papel Pra você limpar a mão Antes de você comer E também Veio esse docinho aqui Que eu comprei Que, né, eu acho que é bom Não sei, eu nunca experimentei Você abriu o pacotinho Tem as instruções aqui atrás É, embaixo E ele fala certinho Dá pra ver pelos desenhos aqui Então é bem fácil Olha só Aqui em cima Tem o número 1 aqui Pra você puxar aqui, né E aí você pode puxar Essa brilhante aqui, ó Tchou, tchou, tchou E esse daqui É o bolinho de arroz Enrolado no onigiri Que é uma alga Que é bem gostoso Bom Bem, gente É assim por dentro Tem esse atum aqui por dentro E tem o arroz japonês aí dentro Ah, eu esqueci de falar também É, tem maionese aí dentro também Então tem atum e maionese E bem, gente É muito bom esse negócio E agora Vamos experimentar esse negócio aqui Que eu nunca tinha comido na minha vida Que, pelo que eu sei Isso aqui parece um pouquinho azedo Bem, vamos abrir É bem fácil de abrir Você abre pela pontinha aqui É de Coca-Cola Aparentemente Tá Tá aberto E vamos ver o que tem por dentro aqui Olha O cheiro parece ser azedinho Mas tem cheiro de Coca-Cola É muito bom Parece um doce de Coca-Cola Muito bem Olha só Ele é tipo uma gelatininha É gostoso Tem gosto de doce de Coca-Cola mesmo E é meio azedinho mesmo Realmente É muito bom Muito bom, gente E bem Caso você tenha gostado de vídeo Já sabe Deixa aí o seu bem Já no like Se você quer mais vlog Deixa esse like muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Fui Tchau Tchau